Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo. E as redes sociais, de forma geral, nos últimos anos, têm criado pessoas, porque tem pessoas com 30 anos que já são mais do que adultos, e adolescentes, crianças, cada vez mais desconexos da realidade, e mais do que isso, com uma necessidade de encontrarem exemplos incompletos, estranhos, que fazem todo um teatro para redes sociais. Mas antes, um recadinho importante, ajuda a nós. Como todo mundo sabe, os ganhos com o YouTube estão cada vez menores, diminuindo o meu alcance, enfim. Por isso, essa nova campanha do Apoio Coletivo, onde todos podem receber camiseta, caneca, boné, participação no Boteco dos Nerdolas, ter lives exclusivas, incluindo uma proibidona. Para saber mais, é só clicar no link no canto superior direito do vídeo, na descrição desse vídeo, e também no comentário fixado, que vai explicar exatamente como vai ser essa campanha. Conto muito com o apoio de vocês, 5 reaisinhos, muito obrigado. Então saiu essa notícia, youtuber de maternidade é presa por maus tratos com os filhos. Ruby Frank conquistou milhões de inscritos dando dicas sobre maternidade. Ela foi presa após um de seus filhos ser encontrado com ferimentos. A youtuber americana Ruby Frank foi presa por maus tratos contra seus seis filhos no final de agosto, na cidade de Ivins, nos Estados Unidos. Ela era dona de um canal com mais de 2 milhões de inscritos, em que dava dicas sobre maternidade. Além de Frank, sua sócia, Jody Nam Hindelbrandt, também foi presa. A mulher de 41 anos era dona do canal 8 Passengers, 8 Passageiros, e dava conselhos sobre educação rígida, segundo os preceitos da doutrina mormon. No fim de agosto, um de seus filhos, um garoto de 12 anos, conseguiu pular a janela e procurou um vizinho pedindo comida e água. Ele estava desnutrido, tinha diversas feridas pelo corpo. Seus tornozelos estavam amarrados por fita adesiva, os vizinhos então chamaram a polícia. O menino foi hospitalizado com um quadro grave de desnutrição e ferimentos causados por conta de amarração de cordas. A polícia foi à casa da influenciadora e encontrou outras cinco crianças. Uma menina de 10 anos também precisou de assistência médica. E a Frank perdeu a guarda dos seis filhos e foi detida. Durante o ato da prisão, a filha mais velha fez um vídeo da mãe sendo levada pelos policiais e publicou um no Instagram. A justiça está sendo feita. Em outra publicação, a garota disse que tinha tentado chamar a atenção da polícia e outras autoridades sobre a situação da família. Estou muito feliz por eles, autoridades, finalmente terem decidido avançar com a investigação. Judy publicava vídeos junto com a coach, Judy Nan Hidenbran, que também é acusada de maltratar as seis crianças. No entanto, o marido de Frank, Kevin Frank, não recebeu nenhuma denúncia. O que é um absurdo. Ela não conseguiria fazer absolutamente nada sem que o marido tivesse ciência. E aí, obviamente, a mulher colocou a culpa nos filhos que blá 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 blá. O moleque assistia pornografia com três anos. Como uma criança assiste pornografia com três anos, entendeu? Assim, começou porque a culpa é dos outros. E aí, vendo esse caso, a gente vê dois milhões de assinantes. Ela dava homeschooling. Era tudo que um monte de gente acha que é o bambambã. É o certo. E por isso, eu sempre digo, parem de tentar encontrar exemplos ou tratar pessoas que têm canais no YouTube, TikTok, enfim, como os bastiões da verdade. Pessoas a serem seguidas. Aposto que, assim, no caso, vamos falar especificamente do YouTube, que é a ferramenta que eu uso. Essas pessoas fazem vídeos, editam esses vídeos, cortam esses vídeos. E pra que atenda o público lá, que tá lá batendo palminha e falando assim Nossa, você é o máximo, você tá certa. Nossa, vou fazer igualzinho em casa, não sei o que lá. Essas pessoas nem live fazem porque, obviamente, se fizerem uma live, as crianças iam... Essas pessoas escorregam quando estão falando ao vivo. Não tem como. A verdade acaba escapando. Assim, obviamente que eu não vou falar pra ninguém, ou parem de assistir o YouTube e parem de assistir o meu canal, por exemplo. Claro que eu não vou falar isso. Mas tratem as pessoas com... Não, os dois pés atrás. Tem um ditado que diz Se filho da puta voasse, ia ser sempre noite. Porque o céu ia ficar escuro. Não é porque a pessoa parece maquiadinha, Num vídeo todo produzidinho, sorridente, que essa pessoa presta. Parem de tentar achar gurus pela internet. Se uma pessoa, um canal, fala exatamente tudo que você quer ouvir, não existe isso. Não existem duas pessoas iguais. É que a pessoa, ela encontrou um nicho e só fala aquilo que sabe que aquele nicho vai bater palma. E com isso ela vai ganhar viu, vai ganhar dinheiro, vai ganhar visibilidade. Não tô falando que eu sou melhor ou pior. Mas uma coisa, quem segue o canal, sabe. Eu sou verdadeiro. E as minhas opiniões são minhas opiniões. Eu não falo absolutamente nada pra agradar ninguém. O que não acontece normalmente com esse tipo de canal. Então, meu, teve a influencer lá do TikTok evangélica que ensinava as moças a serem boas cristãs que o marido filmou ela lá saindo do motel, traindo ele. O que sabe que aconteceu depois daquilo? Ela perdeu inscritos? Não, não, não. Ela ganhou mais dezenas de milhares de inscritos do dia pra noite. Hipocrisia. Essas pessoas tratam a hipocrisia delas de uma forma tão natural e se mexem e sabem o que as pessoas que seguem elas querem ouvir que é assustador. Mas sabem o que querem ouvir por conta desse pensamento de manada que tá se tornando cada vez mais comum. As pessoas se juntam em manadas e se adequam àquela manada. No começo, ela nem pensa igual, exatamente igual a todas aquelas pessoas. Mas aí ela vai se ajustando até entrar no pensamento de manada e concordar com absolutamente tudo. Pensamento crítico tá cada vez mais raro. Eu, por exemplo, dou opiniões que eu sei que muitos dos inscritos não vão gostar. Opiniões que eu sei que vão causar perda de inscritos. Mas eu sou verdadeiro comigo mesmo. Eu não tenho pensamento de manada. Inclusive eu mudo de pensamento. Quando chegam outros fatos ou por vivência mesmo, eu mudo de pensamento. E não tem nada de errado com isso. O que não pode é a gente se censurar e se adequar ao pensamento da manada. E fiquem alerta com essas pessoas boazinhas, sorridentes do YouTube. A maioria delas não presta. Que dão dicas de como cuidar disso, como fazer aquilo, daquilo e daquilo outro. Essas pessoas normalmente não prestam. Mas é isso aí. Deixe seu comentário e até a próxima. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu tô usando e, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.